E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Nicolás Pedra, o espetacular, DJ Nicolás Pedra, agora sim com sua sequência espetacular. E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Nicolás Pedra, o espetacular. E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Nicolás Pedra, o espetacular. E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Nicolás Pedra, o espetacular. E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Nicolás Pedra, o espetacular. E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Nicolás Pedra, o espetacular. DJ Nicolás Pedra, o espetacular. E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Nicolás Pedra, o espetacular. E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Nicolás Pedra, o espetacular. E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Nicolás Pedra, o espetacular. E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Nicolás Pedra, o espetacular. E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Nicolás Pedra, o espetacular. DJ Nicolás Pedra, o espetacular. Agora sim com sua sequência espetacular. E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Nicolás Pedra, o espetacular. E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Nicolás Pedra, o espetacular. E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Nicolás Pedra, o espetacular. E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Nicolás Pedra, o espetacular. E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Nicolás Pedra, o espetacular. DJ Nicolás Pedra, agora sim com sua sequência espetacular. E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Nicolás Pedra, o espetacular. E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Nicolás Pedra, o espetacular. E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Nicolás Pedra, o espetacular. canal John Roots Oficial. E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Nicolás Pedra, o espetacular. DJ Nicolás Pedra, o espetacular. DJ Nicolás Pedra, agora sim com sua sequência espetacular. E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Nicolás Pedra, o espetacular. E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Nicolás Pedra, o espetacular. E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Nicolás Pedra, o espetacular. E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Nicolás Pedra, o espetacular. E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Nicolás Pedra, o espetacular. 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 E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Nicolás Pedra, o espetacular. E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Nicolás Pedra, o espetacular. E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Nicolás Pedra, o espetacular. E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Nicolás Pedra, o espetacular. E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Nicolás Pedra, o espetacular. E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Nicolás Pedra, o espetacular. E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Nicolás Pedra, o espetacular.